Um rapper super famoso morreu horas antes de se apresentar em festival aos 24 anos e deixou muita gente triste. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. O super rapper norte-americano Lil Kid morreu nesta última sexta-feira 13, aos 24 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo informações do The New York Times, a morte foi divulgada pela gravadora do músico 300 Entertainment, mas a causa não foi confirmada. Conforme a publicação, Kid iria se apresentar no sábado em um festival de música em Charles, na Carolina do Norte. O rapper vivia um período maravilhoso de ascensão, ganhando fãs nas redes sociais e lotando shows nos Estados Unidos. Muita gente ficou chocada, 24 anos, muito luno, jovem pra partir.